No Defesa Civil Alerta, tudo começa com monitoramento de eventos adversos. Diante do risco crítico de desastres, as equipes das Defesas Civis municipais e estaduais acessam a interface de divulgação de alertas públicos, informam a área que está em risco e enviam o alerta. O aviso, então, é disparado pelas torres de transmissão de celular. Os aparelhos conectados às redes 4G e 5G e que estiverem na área de risco recebem uma mensagem em texto e um aviso sonoro. O alerta contém um tipo de ameaça e a orientação clara do que a população deve fazer para se proteger. Com Defesa Civil Alerta, a população, seja residente ou visitante, nacionais ou estrangeiros, estará mais segura e preparada para enfrentar desastres. Legenda Adriana Zanotto